Em todo o Brasil, reforma aprovada, nação recuperada! Reforma aprovada, nação recuperada! Reforma aprovada, nação recuperada! Reforma aprovada, nação recuperada! Muito obrigado, muito obrigado a esses jovens, esses aqui, patriotas, toda louca de verdade. Muito obrigado a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui. Vamos pedir pra Brasília, nos ajudem! Nos ajudem a salvar o Brasil que todos amamos! Pátria, dever e honra! Poxa, pessoal, peço desculpa, tava meio igual que eu tava criminalizando. Agora eu botei por cima já a camiseta do Armas Pela Vida, que é o movimento Qual Integro, e daqui a pouquinho a gente vai ter um representante nosso aqui falando dele. Vamos cantar então? O cara com o bumbum tá lá em cima, do lado do que tá falando. É, 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 sim. Ele tá escuto, o bando lá. É, tem dois bumbum lá. Tem o amarelo ali na direita. Tem o amarelo e tem o carol. Ei! Sem mortadela! Se quiser comer eu compro! Se for comer eu compro! Eu vim de graça! Porque eu trabalho! Eu vim de graça! Porque é domingo! Eu vim de graça! Trouxe a família! Eu vim de graça! Vamos lá! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça! Eu vim de graça!